Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É de soltão, meu dedo é de verão Vem, mas além a roxão Traz a ceia com o dono Deve ter coração Hoje é um dia de sol Alegre é de soltão, meu dedo é de verão Calando, 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 tapetinha Tô cantando essa bundinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que queria, ela matou Uma filha na barriga, outra filha maquia Calando, calando, tapetinha Tô cantando essa bundinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia, ela matou Uma filha na barriga, outra filha maquia Calando, 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 tapetinha Tô cantando essa bundinha pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia, ela matou Uma filha na barriga, outra filha maquia E, 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 E Alegria de Jodó, meu dever de verão Se ele faz a lenha rojão, traz a ceia do meu caminhão D.T.P. coração Hoje é o dia de sol, alegria de Jodó, meu dever de verão D.T.P. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal